Olá, meus amores! Mais uma aula para a Maria, mas vocês sabem que essa aula é o que? Especial. A nossa aula de número 150. Enfim, gente, chegou e vamos comemorar. Afinal de contas, não sei nem para que lado que eu viro. Parabéns para a gente! São 150 encontros, 150 momentos. Falta só um tantinho aí, né, para a gente encerrar esse ano letivo, né, em 2021. A profeta dá pescadinha ali para ver se ela estava certa no ano letivo em 2021. Pois é, 150 aulas, né? Olha só! Vamos comemorar. E hoje é dia, obviamente, porque nós estamos evoluindo. Vamos, ó, temos bolinho para a Vânia. Vai acender. Ou a gente vai tentar acender a nossa velhinha, porque, ó, vela, ela demora de acender, bro. Vai, tenta aí. Vamos ver, vamos ver. Acendeu? Não acendeu, gente. Ficou só o... Aê, acendeu! Pois é, olha o nosso bolo. Mudamos até o nosso bolo. Parabéns para a gente, para a Pró Maria, para a outra Maria técnica, para a Pró Vânia, para a Suzana. Olha só! Para vocês, para os professores de vocês e para os responsáveis. Até fugir aqui para esse negócio que não pegava no meu cabelo. 150 aulas, gente! 150 motivos aí para a gente comemorar. Daqui a pouco a gente vai comer o quê? O bolo! E, obviamente, não poderia deixar de faltar o quê, ó? Uuuu! Abrou com o meu bagaço! Meu Deus! Eu acho que as pessoas daqui vão me odiar depois dessa aula 150. Vocês não têm noção do que virou isso aqui, não. Do que virou o meu cabelo, do que virou a sala. Aí o pessoal apareceu ali, inclusive, para ver o que é a aula da Pró Maria hoje. Ó! Uuuu! O Black da Pró hoje vai estar cheio de glitter. E aí veio o João, veio o Jefferson. Todo mundo participou da nossa aula de número 150. E eis o que aconteceu com o bolo. Vou mostrar para vocês. Olha o que aconteceu com o bolo, gente. Mas a gente sopra e come daqui a pouquinho. Tá? Vamos para a aula! Agora é aula, tá, gente? Porque, ó... Ai, gente! Do céu! A Pró Maria ficou assim. Ela tá quase, tipo, nevando. Tem nos cílios. Tem em todos os lugares. Eu acho engraçado, porque não caiu. Sabe, gente? Assim, caiu no cabelo da Pró Maria, mas não caiu no cabelo de provânia. A Pró vai mudar de espaço aqui, porque a bagunça tá grande. A gente vai começar a nossa aula, tá? Lá do outro lado agora, viu? Gente do céu! Olha só para o cabelo da Pró Maria. E acredite, a Pró Maria hoje, né, tem academia, vai treinar hoje. Como é que ela vai com esse cabelo, gente? Ó! Mas vamos lá, vamos dar a aula. E é no batom. E aí, tudo quanto é que é lugar. Porque foi confete aqui pela sala inteira. Mas se é para comemorar, gente, vamos comemorar aí, né? Em grande estilo. A Pró vai tentar tirar. Tirei. Consegui tirar o da boca. Pelo menos esse, né, gente? E vamos começar a nossa aula de número 150. O tema da nossa aula não é festa. Adoraria que fosse festa. Adoraria que fosse só comemoração. Mas no nosso encontro de número 150, a gente precisa, né, de um conteúdo. E o nosso conteúdo é maravilhoso, gente. Qual o tema da nossa aula? A capoeira e as suas representações, né? A capoeira que é tão enigmática. É dança, é arte marcial. Vamos aprender aí, né, sobre a capoeira na nossa aula de número 150. Área de conhecimento interdisciplinar. Linguagens, Pró Maria, há 150 aulas, juntinho, sempre lado a lado. Juntinho com esse terceiro ano lindo e maravilhoso. Agora é rumo à nossa aula, o quê? De número 200, né? Imagine só. Começamos com os confetes coloridos. Chegamos aqui agora nesse rosê. A nossa aula de número 200 será o quê? Prata? Para a nossa última aula ser ouro? Pois é. Vamos comemorar aí nossa aula de número 150. E vamos começar falando aí sobre a capoeira, né? Que é dança, é arte, é comemoração, é resistência. Pois é. Algumas expressões culturais reúnem muitas formas de linguagem. É o caso da capoeira. Essa manifestação cultural é considerada uma dança, uma luta e um jogo. Isso tudo associado aí a elementos musicais, né? Que a gente gosta tanto desse movimentar aí do corpo. Eu acho belíssimo. Não tenho, na verdade, mobilidade corporal para fazer, né? Aulas de capoeira. Algumas escolas aí do município, né? Tem aulas de capoeira, eu acho fantástico. Inclusive, na minha antiga escola, eu fiz algumas aulas lá com o professor, achava fantástico. Os alunos gostavam bastante. E o mais importante, né? Capoeira, ela é cultura. Vamos lá. Bom, na capoeira, a música acompanha uma série de movimentos característicos, né? Então, à medida que a música vai vindo, existe a movimentação aí do corpo. Essa manifestação cultural, geralmente, ela é jogada em dupla, tá? E é importante que os participantes conheçam os movimentos para que saibam, né? Como desviar deles. Então, existe aí os movimentos e eles não são aleatórios, certo? Precisa aí, né? De que o outro que está ali com vocês saibam aí desses movimentos para se desviar. Porque se ele não sabe, aí sofreu um belo de um ataque e jaz alguém, certo? Bom, vamos lá, a prova vai passar um vídeo aqui para vocês. Conheça a capoeira, né? A capoeira enquanto cultura, enquanto arte marcial, enquanto representação. E aí, vocês vão assistir a esse vídeo agora. Enquanto isso, a prova vai fazer o quê? Comer um bolo. Vou tirar aqui os confeitos para conseguir comer um pedaço aqui desse bolo, tá bom? Vamos lá? Olá, você gosta de luta? Ainda mais se for uma brasileira? Pois é, a capoeira é uma luta que surgiu na época dos escravos, para que eles pudessem escapar dos capitães do mato. Vem comigo! Vem comigo! Bom dia a todos, né? Hoje nós estamos aqui numa manifestação popular, que é a roda de capoeira. E a gente veio falar um pouco sobre essa manifestação cultural que acontece hoje, né? Para que ocorresse uma roda maravilhosa igual essa, cheia de crianças, no passado, as pessoas, né, deram sangue, deram uma vida para isso, né? A capoeira, ela veio para o Brasil, ela foi criada no Brasil pelos escravos. Foram tragos à força para o Brasil, eram forçados a trabalhar, levavam pancada, eram mortos, tinham membros do corpo arrancado. Então, a forma de resistência encontrada foi a capoeira, que na verdade ela não começou como uma capoeira arte-luta. Existia uma manifestação popular dos escravos, uma dança, chamava-se engolo. O engolo tinha movimentações do corpo, para lá, para cá, coisa leve. E foi incorporado a essa dança do engolo alguns golpes traumatizantes, onde os escravos usavam as mãos, cotovelos, joelhos, calcanhares, ponta dos pés e cabeça, como o osso mais duro do corpo. Assim, difundiram a luta de resistência que é a capoeira. Dessa forma, quando eles iam sofrer as agressões com porrete, chicote, eles tinham condições de se defender. E a capoeira, antigamente, era realmente para a sobrevivência do escravo. Houve uma época em que a capoeira foi colocada como crime no Código Penal Brasileiro. Era crime praticar a capoeira. A pessoa era presa, deportada para a ilha Fernando de Noronha, e lá cumpria sua pena. Se a pessoa fosse líder e ensinasse a capoeira, ela tinha prisão perpétua, pena de morte ou coisas mais terríveis. Se é que há algo mais terrível que a pena de morte. Então, essas pessoas lutaram para que a capoeira se tornasse uma manifestação popular. Hoje, a gente consegue fazer uma roda de capoeira igual essa que aqui está, festejando, trazendo as pessoas. Mas houve época que não, né? O mestre Bimba foi o primeiro a conseguir colocar essa capoeira dentro de uma faculdade. Ele obteve o título de doutor honoris causa. E ele teve o reconhecimento do governo brasileiro. Levou essa capoeira aos Estados Unidos, lá fora, e fez a divulgação da capoeira. Por isso, eu acho que a parcela do Bimba para a capoeira, ela é maioral. Ela é maioral. Agora, hoje, a gente pode se alegrar e dizer que a capoeira está espalhada no mundo inteiro. Dentro das escolas, faculdades, em redes sociais da internet. Existem canais do YouTube, grandes mestres de capoeira para ensinar. Aqui, a gente trabalha com a gremiação Grupo Movimento Simples de Capoeira. A gente tem um trabalho focado para as redes sociais, para mostrar e divulgar. É um trabalho social também feito em vilas, favelas, com as pessoas mais desfavorecidas, as pessoas que têm realmente problemas com vícios, drogas, a mortalidade infantil. A gente combate a tudo isso, entendeu? Como que a gente usa? Birimbau, música, alegria e tudo mais. A gente faz essa manifestação popular maravilhosa que vocês estão vendo. E a capoeira, para mim, ela é isso. Pastinha já dizia que a capoeira é o que come, é o que bebe, é o que respira. E é isso que a gente procura fazer aqui, tá? Traduzindo em alegria, felicidade, vivência, cidadania e educação para todos. Então, se você quiser fazer parte, nos procure, tá? Venha fazer parte do nosso Movimento Simples de Capoeira. Trabalhar com a cultura, com a alegria, com a educação, com as crianças, jovens e adolescentes. Tá ok? Obrigado a todos. E aí, gostou? Pois é, para conferir um esporte maravilhoso como esse aqui na cidade de Belo Horizonte, confira o Movimento Simples de Capoeira. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, quais instrumentos utilizados podem ser observados aí na imagem e no vídeo que a gente acabou de assistir agora também? Quais são os instrumentos musicais que vocês conseguiram aí perceber? Quais movimentos as pessoas estão fazendo na imagem? Utilizam o corpo e de que forma? E quando a PRO fala aí de instrumento musical com vocês, ela ainda tem um outro questionamento. Se a gente tira aí esse instrumento musical, será que a gente teria a mesma musicalidade? A gente conseguiria ficar tão encantado com os movimentos do corpo? E se a gente tira os movimentos do corpo e deixa apenas a música, apenas os instrumentos musicais? Ainda assim, a gente teria o mesmo encantamento? Ou a gente precisaria das duas coisas? Tanto da questão do instrumento musical, quanto desses movimentos das pessoas? E vocês perceberam a agilidade, o jogar das pernas, essa movimentação, como tudo é muito sincronizado ali. Vamos seguindo. Bom, o instrumento que aparece, e aparece muito lá, é o birimbau. Pois é, o birimbau é tocado com uma vareta, como essa aqui da imagem, e uma moeda ou uma pedra, certo? Bom, ele é tão comum na prática da capoeira que há muitas canções que falam sobre ele. Existe aí uma canção do Holodun, que vocês podem aí depois dar uma... Coloca lá no YouTube e escutem a música, que é bem interessante, certo? Existem várias, várias e várias músicas, inclusive da capoeira mesmo, utilizadas ali para jogar capoeira, que falam aí do birimbau. Quem aí já viu um birimbau, quem já conseguiu pegar um birimbau ou tocar? Eu já tentei, como vocês sabem, não é, na verdade, uma habilidade aí da Pró-Maria, a questão da música, mas já tentei, já dei uma arranhadinha ali. Não foi uma coisa que se diga, nossa, já nasceu tocando birimbau, foi um fiasco, né? Porque música não é a praia aí da Pró-Maria. Mas vamos seguir. Bom, e aí a Pró trouxe aqui, que é da tradição oral, essa canção, o que é um birimbau? O que é birimbau? Uma cabaço, um arame, um pedaço de pau. Olha como é gostoso tocar birimbau. Uma cabaço, um arame, um pedaço de pau. Olá, e lá, e lá. O lelê, né? Olá, e lá, e lá. Olá, lá, e lá. E tem outras músicas aí, inclusive. Birimbau sim, birimbau não, birimbau, birimbau, birimbau. E aí vocês podem, no YouTube, várias canções, só digitar o nome birimbau, música birimbau, que aí vai aparecer uma lista, né? Que vocês podem ouvir e aprender, inclusive, ainda mais sobre esse instrumento, né? Que aí, que marca, né? Os movimentos aí da capoeira. Certo? Vamos lá. A Pró trouxe, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui. A Pró trouxe esse vídeo aí. São toques de birimbau. Certo? Então, preste atenção, né? Nos ritmos e como é bonito e diferente, né? O toque, né? Como isso aí, como esse instrumento musical é tão importante aí, né? Para a capoeira. Vamos lá, ouvindo só um pouquinho. Vamos lá. 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 Caribé, né? Um artista plástico aí que traz várias telas que trazem, né? Na verdade, essa ideia aí da ideia principal que é a capoeira. Quando a gente pensa em capoeira, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Porque pra mim é movimento. Capoeira é movimento e isso é claro, certo? Então, pensou em capoeira, automaticamente a promaria já pensa na movimentação do corpo, né? E aí já pensa nessas jogadas aí de pé, né? Porque, assim, a sensação que eu tenho quando eu vejo uma apresentação de capoeira, uma roda de capoeira, é que é leveza, sabe? Da mesma forma que a gente vê o balé, aquelas meninas e meninos dançando ali, você olha e fala, nossa, que leveza essas pessoas, né? É como esses meninos conseguem passar leveza, como essas meninas conseguem passar essa leveza. A capoeira me dá essa mesma sensação, né? De que as pessoas são leves e que elas conseguem se movimentar com absurda facilidade. É tão nítido isso aí, essa leveza, que a gente olha e pensa o seguinte, eu consigo fazer, né? E aí você pode tentar e, obviamente, você precisa, né? De tempo, de exercitar, de uma constância ali para você conseguir essa mesma movimentação. Mas a capoeira, quando você assiste, você pensa em leveza, porque os corpos, eles ficam leves ao se movimentar. E aí, caribé, né? Nessa tela aí de nome Vadiação, porque se acreditava que os negros, né? Que os africanos que estavam aqui no Brasil, quando, né? Em situação de escravidão, que eles não, se estavam ali reunidos, eles disseram, ah, eles estão vadiando. A capoeira é vadiação, né? E caribé faz essa arte aí, nessa obra de arte. E aí você percebe a leveza desse homem aí, né? Dessa pessoa aqui em pé, né? Outras pessoas aqui com instrumentos musicais, né? Alguns observando, outros fazendo. Mas não é apenas caribé que retrata isso, não, tá? A gente tem a Maria Auxiliadora da Silva, né? Que também retrata isso aí. Retrata a capoeira. E perceba que é uma tela, ó, bem colorida, né? E se as pessoas estão, né? Em sua maioria aí, e de ponta cabeça, e você vai olhando e você começa a sentir o movimento também. Você olha pra tela e você começa a perceber o movimento. Porque capoeira é movimento, né? Até quem não está naquele momento ali no centro da roda, tá se movimentando porque tá, ó, batendo palma, porque tá tocando algum instrumento. Então capoeira é a movimentação. Então não se pensa em capoeira parada, né? Então, pensou em capoeira, pensou em movimentação, tá? Então vamos lá. Bom, é muito difícil falar de um tipo só de capoeira. Uma vez que há diversos estilos com diferentes origens, movimentos e músicas. Os estilos mais comuns são a capoeira, né? A capoeira de Angola, que é jogada em ritmos mais lentos e com mais movimentos rasteiros. O que é uma coisa rasteira? Uma coisa que tá onde? Pelo chão, né? Só a gente pensa em rasteira. É o que é uma coisa, ó, pelo chão. E a capoeira regional, que é mais rápida e acrobática, como essa aí da imagem, que são aquelas coisas, aqueles movimentos aéreos, né? É uma coisa muito mais acrobática e é muito mais rápida. E tem aquela parte da música que é mais rápida. As pessoas começam a bater palma mais rápido, o derimbau, ele é tocado mais rápido. E, obviamente, a capoeira, ela é jogada também o que é mais rápido, tá? Então vamos lá. Só voltando aqui. Cadê a pró? Pronto. Próximo slide. Bom, a outra variação famosa, inclusive a pró já citou aqui em outras aulas, é o que? É o maculelê, né? Em que os capoeiristas utilizam um par de bastões que podem ser espadas de madeira, que são utilizadas na hora de jogar. E à medida que vão fazendo aí os movimentos, né? Isso, esses bastões também são o que? Tocados como se fossem, na verdade, uma batalha, né? Então, o maculelê é semelhante aí à capoeira, né? Vem aí da capoeira. Hoje, a roda de capoeira, ela é reconhecida como patrimônio cultural nacional. E é divulgada por todo o Brasil, né? E pelo mundo. Então, também, quando vocês forem pesquisar, né? Capoeira lá no Google, vocês vão perceber o seguinte. Se colocar no Google ou no YouTube, existem vários vídeos de estrangeiros, né? Vários vídeos em inglês, né? Tem vídeo em francês. De vários estrangeiros, justamente, fazendo o quê? Jogando a capoeira, aprendendo, falando sobre a capoeira, certo? Lembrando para vocês que ela é divulgada no Brasil e no mundo, mas, principalmente, né? No continente africano. A pró vai parar aqui de compartilhar essa tela, certo? E aqui, deixa eu só... Prontinho. A pró vai passar esse último vídeo aí. Foi uma aula bem expositiva, né? A gente teve nosso aniversário aqui da nossa aula 150. E é um videozinho bem curtinho que fala aí, na verdade, esse reconhecimento da capoeira enquanto patrimônio cultural. Certo? Vamos lá. Música, luta, gingado. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo. A Roda de Capoeira recebeu hoje da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. A cantoria, as palmas. A prática foi originada no século XVII, na época da escravidão, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados. Hoje, um dos maiores símbolos da identidade brasileira. Está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países em todos os continentes. A gente está conseguindo colocar a capoeira hoje nas grandes academias. As pessoas têm uma outra imagem da capoeira, que é a capoeira mesmo, arte. A capoeira que movimenta o corpo todo, que foi até comparado com a natação, em um esporte tão completo quanto a natação. Então, eu fico muito feliz de hoje estar conseguindo esse espaço. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é, ao mesmo tempo, luta, dança, esporte e arte. Nessa quarta-feira, ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos enquanto sociedade, coletivo social, em prol da organização da capoeira enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos dez anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço importante, uma ferramenta para que a gente consiga políticas públicas para a capoeira. Para a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem, dessa manifestação cultural ao longo dos tempos. Com esse título, a prática cultural afro-brasileira, que reúne expressões de luta, dança, esporte e arte, se junta agora ao samba de roda do Recôncavo Baiano, ao frevo e também ao sírio de Nazaré, que são reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Voltando aqui para vocês, só lembrando, é uma retomada aqui, patrimônio imaterial é aquilo que eu não posso o quê? Tocar, por isso é imaterial, certo? Porque se fosse material, era coisa que eu fosse o quê? Era o quê? Palpável. Então, por isso que a capoeira é um patrimônio imaterial, né? E a gente fica feliz aí em saber disso, e eu acredito que vocês também fiquem muito felizes em saber dessa informação. Bom, infelizmente a nossa aula está chegando aí ao final, né? A tança tão esperada, a aula de número 150, com direito a bolo, vela, glitter, confetes aqui no cabelo da Pró-Maria, que até agora vai cair, né? Deus sabe quanto tempo que a Pró-Maria vai ter confetes aqui nesse cabelo dela. Bom, foi um prazer imenso estar aqui com vocês nessas 150 aulas, a gente ainda tem aí um tantinho de aulas que está por vir, que serão ainda gravadas, mas de antemão a Pró-Diça, que foi um prazer imenso até aqui estar com vocês, estar aqui com os responsáveis por vocês, estar aqui com os professores de vocês. Lembrando o que foi dito lá na nossa primeira aula, que é uma parceria, que a Pró-Maria sozinha, ela não seria capaz, né, de construir tudo isso aqui. Que existem pessoas com uma Pró-Diça logo no início da aula 150 e que sem vocês, sem a família de vocês, nada disso faria sentido. Então, recebam aí todo o abraço, deixa a Pró até passar aqui, né? Pra... recebam aí o abraço e o beijo, né, da Pró-Maria, né? Desses 150 abraços, 150 beijos, dessas 150 aulas. Digo mais uma vez que é um imenso prazer ser professora virtual, aqui, professora multiplicadora de vocês. Certo? Se vocês assistirem na TV ou no YouTube, sintam-se todos ainda mais abraçados, ainda mais, né, beijados nessa aula de número 150 que foi esperada e que venha aí a nossa aula de número 200. Certo? Que a gente possa comemorar, assim como a gente vai comemorar aí o nosso final de ano leitivo, tá? Um beijo enorme de Pró-Maria, um abraço enorme pra vocês e... 150 beijos em cada um de vocês, tá? Cheiro enorme!